Olá, muito boa noite! Estamos começando a DJ ROOM edição número 30! Hoje parabéns a todos os DJs, dia internacional do DJ! A gente tá meio improvisado, estúdio do grande Michel Godoy Seja bem-vindo ao DJ ROOM, Michel! Valeu, obrigado! Também tá aqui nosso amigo Arthur Becker pra falar um pouco do selo da gravadora Gente, hoje formato bem diferente, vocês estão vendo aqui o estúdio Deixa eu sair da frente e dar um espacinho Muitos equipamentos, tem um virus que eu já vi perdido por ali Qual que é esse equipamento, Michel? Essa é a PUSH, nova controladora do Wable Bastante coisa, Michel vai falar com vocês sobre isso Agradecendo a VURT, nossa patrocinadora A gente também tá presenteando os DJs a partir de hoje Com modelos, eles escolhem alguns modelos que vão chegar aqui Nosso amigo Arthur saiu correndo ainda que chegou atrasado, mas tudo bem, não tem problema Michel, tudo seu, toque em frente, fique à vontade Valeu, valeu Vamos fazendo aquele aí Como você quiser, fique à vontade Bate papo, vamos lá Então, eu queria primeiramente aí desejar um feliz dia do DJ né, pra todos Pra todo mundo que é profissional do meio, que é envolvido aí com a cena em si E também pros amantes né, da música eletrônica né, que fazem esse mercado se movimentar Então, eu queria aí que deixar meu parabéns pra todos os DJs Eu queria falar um pouco do meu histórico né, eu sou DJ aí há 14 anos E produtor há mais ou menos uns 9 Até não sei quando que eu passei DJ pra produtor assim Foi meio que no improviso Há 10 anos atrás a gente não tinha a internet que a gente tem hoje Era o modem discado Era bem diferente o acesso à informação Com certeza Eu recebia só quando tinha ainda na minha cidade que era a DJ, acho que era DJ World DJ Sound DJ Sound Chegava ainda que tinha preto e branco, você via os equipamentos e tal Bastante catálogo e bastante promo pra você receber E eram alguns em especial que recebiam os promos Exatamente, então eu lembro ainda do tempo que eu tinha que ligar pra loja Pra várias lojas, beside do Dallanese Você chegou aí pra São Paulo, lá nas galerias, principalmente na galeria do... Não era a galeria do rock, mas era perto ali na Praça da República Que ainda tem algumas lojas resistentes de discos Você chegou aí bastante pra lá comprar bastante coisa? Fui, cara, eu lembro que eu visitava bastante a Ritmin Records Que era uma das que tinha mais o estilo que eu gostava Era o Ronald, se eu não me engano, que trabalhava na Ritmin Records É, se eu não me engano, era Aí depois que rolou a beside, o Dallanese tinha mais estilos do que eu queria Que era mais progressivo e tal E, cara, eu lembro do tempo que eu ligava da minha cidade Pro pessoal Arrumar no telefone O som que tava rolando no disco Arruma no break agora O cara arrumava no disco Então Esse... Quando eu passei desse lance de DJ pra produtor Tá aparecendo Vamos ajustar mais pro ladinho Vamos ajustar aqui É que há tanto equipamento aqui dentro Que é só o lugar pra sentar, cara Então eu acabei comprando computador E fui pesquisando A parte de pesquisa era sempre por telefone Sempre ligando pra lojas Falando também com outros DJs de fora E aí eu comecei a pegar gosto pela produção E praticamente não parei mais Foi uma transição automática entre DJ e produtor Sim, com certeza E nisso as gigs continuaram, enfim E eu acabei vindo pra Curitiba Há mais ou menos uns seis anos, sete anos atrás Que é onde eu tive a parceria com o Rogério Animal Que foi o Rocket A gente montou um selo Acabou montando um live E acabou que eu direcionei bastante as produções pra remixes Na época era um boom, assim, né? Você pegava uma música e reformulava ela E... pra tocar, né? Não seria pra lançar, mas enfim Mais conhecido como mashup É, mashup, bootlegs, né? Que eles chamam bastante Seriam, na verdade, os mashups não autorizados É, exatamente Exatamente Que virou uma febre nos últimos anos Nossa Hoje ainda o mashup ainda tá bastante em alta, né? A gente tem artistas aí que... Como por exemplo o Hardwell Que é um dos caras que praticamente fez a carreira dele inteira Com os mashups, né? Então tem esse lado positivo Mas depois, passados esses seis anos Então eu resolvi dar uma mudada na minha carreira Onde eu queria colocar coisas minhas mesmo Ideias minhas pra funcionar Até então eu desfiltuei um pouco dessa parte, né? De compor coisas novas E acabei deixando essa parte do remix em primeiro lugar Então, agora que eu tô começando Depois que eu organizei algumas coisas também Eu acabei voltando com esse lado, assim E também tem uma coisa bem importante que aconteceu comigo Que foi dar aulas de produção musical, né? Uma coisa que foi acontecendo naturalmente O pessoal sempre vinha me perguntar alguma coisa Sempre fui aficionado pelo Ableton Live, né? Então foi muito tempo em cima E eu acabei... Acabei se tornando meio que um especialista em algumas coisas, assim E a Yellow foi uma parceira bem legal Nesse sentido Onde eu pude botar em prática essa parte professor, né? Que foi passar esse conhecimento pra galera Então a minha carreira ela tá nisso Comecei como DJ, né? Depois passei a produtor, dono de selo E agora professor Professor Então é uma... digamos O que ele menos faz é tocar Mas é, hoje em dia todo mundo que tá nesse meio de música eletrônica Até pra esses novos entrantes que tão chegando na cena Dificilmente você segue só um... um segmento ali Não adianta mais você ser só DJ Sim Ou você trabalha como produtor de eventos Ou como produtor de música Ou como professor Que muita gente tá fazendo Tem gente que tá partindo pro lado de conferências E trazendo a música eletrônica pra cá Tem DJ que tá virando promoter Até tinha uma discussão bem séria Uns dois anos atrás, né? A gente fazia... Pelo Facebook de DJ promoter E muitos DJs largaram ainda essa parte De ser promoter Porque não tinham paciência Mas na verdade tá virando um business Música no Brasil tá virando um business, né? Hoje um DJ eu digo que ele é... Não é só mais um DJ Ele é um empreendedor da cena eletrônica Se você não tiver consciência disso Acaba que você não consegue levar a sua carreira à frente E também o mercado Que se movimenta a partir disso Você acaba diminuindo o mercado Que não é o intuito Você falou de conferência Eu dei uma palestra no Rio Music Conference Foi uma coisa que eu nunca imaginei Como DJ eu ser palestrante De um assunto que eu dominava e tal Então, cara, pra mim tá sendo bem legal Que eu tô indo por outro caminho da cena, né? Falando como produtor Na época do rock Eu acompanhei bastante a carreira de vocês Até porque o Rogério Animal já é amigo de longas datas Vocês trabalharam muito em cima da EDM EDM, pra quem ainda não sabe É Electronic Dance Music O antigo Dance Music Que era o poperoa de rádio dos anos 90 Na verdade, muita gente acha que EDM agora É a forma de se chamar música eletrônica E não é bem isso EDM é o Dance Music atual Que é baseado em hits como Avic, Hardwell Até o próprio David Guetta São pessoas que estão popularmente na rádio Televisão, internet principalmente Vocês trabalharam muito em cima disso Só pra gente conversando e dando clima Você tem alguma produção fácil aqui pra gente acessar do rock? De deixar ela de plano de fundo? Tem Não precisa ser muito alto Só pra gente poder ir mostrando o que que é que se passava Enquanto a gente bate esse papo Enquanto isso o nosso... Pode falar Sumi? Voltei Nosso amigo sumiu O nosso amigo aqui, Arthur Ele é de uma época dos anos... Quase 80, né? Nós, né? Nós, né? Eram os dois molequinhos Mas... O que que você acha dessa cena EDM? E até onde você acha que ela vai? Hoje a gente tem uma grande mudança Que entrou bastante... O Deep House está se tornando Um ponto bem comercial E na parte de baladas O que está ficando forte é o Tecno No ano passado muita gente falou disso É um Tecno novo, é um Tecno diferente Do que a gente escutava nos anos 90 Como o Dave Clark, por exemplo Ou vários ícones que tinham O que que você acha que está indo nesse rumo? Principalmente da EDM e até onde ela vai? Olha... Alguns anos atrás até Ficava revoltado, né? Porque eu estava naquela fase de inbernação De conceito e conceito Estudando música Então tudo que era comercial pra mim Ou de fácil acesso De fácil informação Pra mim não interessava muito Eu gostava Mas hoje em dia É... Eu acredito e apoio esse movimento É... É um movimento de entrada, na verdade Na música eletrônica, né? As pessoas... O primeiro contato É o contato com a divisão mais comercial Que eu falo o EDM Como uma divisão comercial da música eletrônica Porque existe o... O Deep House que também é comercial Então eu não fico fechado um pouco Só naquela pegada mais trânsito Coisa assim Eu acho que... A música ela tá... A música eletrônica Ela virou um... Um mega produto de... 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 De venda Enfim... É... Na nossa época essa cena não era A gente falava que era DJ alguma coisa Pô... Que que é isso, cara? Que que... Né? Então eu sou... Eu... Eu apoio assim Inclusive... Quando alguém aparece Algum DJ que toca EDM Uma coisa assim As pessoas geralmente Quem... Quem conhece mais o som Tende a... A evitar Eu pelo contrário Eu gosto de conversar E trocar ideia Que... Até pra eu levar a minha informação Musical Que eu gosto de tocar E não Às vezes eu preciso saber O que tá acontecendo num comercial Pra saber como que as pessoas estão... Estão... Se dirigindo a música, né? Então... É... Eu acho que só tem acrescentar no mercado, né? É uma bela uma abertura Na nossa época a gente não tinha essa abertura, né? É verdade Hoje mudou bastante Pronto aí, Michel Conseguiu? Vamos ouvir um pouquinho Do que que você produzia Na época do Rock É... Então teve... Deixa eu sair Ah... Teve esse remix do... 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 Do Ace, né? Que foi bem... Que foi bem... Que foi bem tocado Que foi bem comentado Tocou no Big Brother Enfim... Foi... Foi... Acho que a... O remix mais... É... Que mais bombou aí Desse projeto, né? Que era onde a gente fazia releituras De... De... De coisas que estavam rolando Ou na época Ou... A doutora também Que curso Que eu meio curte Uma música eletrônica, Duda Então... Então foi esse... Esse foi um jeito de a gente se diferenciar no mercado Logo depois disso virou um pulo, né! De remixers, né? De gente que implementava... O material base para isso, que eram as faixas separadas dos artistas como Oasis, como outros artistas famosos, começaram a vazar a música. Então, era muito fácil para você pegar as partes ali e reproduzir muito rápido. Então, foi um meio que a gente achou de estar no mercado, de estar colocando as ideias ali em linha como produtor e tal, e fazer com que aquilo bombasse como se fosse um monte. Muito bom, muito bom. Você quer dar mais um gás no volume para quem está em casa poder ouvir um pouquinho? Não, não, não. Se inscreva no canal 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 Enquanto a gente estava ouvindo aqui Eu estava mostrando uma camiseta Da Wurt, o pessoal de Brusque Com o Rodrigo Ele nos mandou umas camisetas A partir dessa edição os DJs estão sendo premiados Agora o Arthur devidamente vestido São camisetas bem legais, tem alguns modelos bem praianos Com esses que eles estão usando e tem alguns modelos também que são pra DJs Inclusive o som que eu vou fazer hoje é bem praiano também em homenagem à marca Maravilha, maravilha, maravilha Meio chão devidamente feito, obrigado Rodrigo, obrigado Wurt pelos presentes Sejam bem-vindos oficialmente ao DJ Room Vamos lá Michel Então você chegou na parte de professor, então você chegou na parte de professor Começou a dar aula, tudo isso rendeu É, isso ajudou também pra fazer uma network diferente Cara, pra mim a experiência de dar aula está sendo muito gratificante Até porque eu posso ajudar as pessoas Pessoas que são realmente interessadas a produzir Enfim, a tocar também Também dou aula de DJ lá Então é uma outra parte Sai daquilo que a gente estava falando Não é só tocar Você tem outras responsabilidades pra tudo funcionar Hoje eu estou tocando menos Mas, digamos, eu posso Inclusive, nas gigs que eu faço Agir de forma diferente Como eu tenho mais tempo pra poder pesquisar, pra produzir A gig acaba saindo diferente Isso que é interessante também Maravilha Então, eu queria também falar um pouco da sala aqui Que a galera está vendo Eu fiz uma... Na verdade, a sala não é preparada acusticamente Eu tive que arrumar algumas coisas pra compensar isso Então, tem muita gente que tem dúvida na questão Assim, pô, mas eu tenho uma salinha lá em casa Que é pra... Sei lá Tem uma salinha lá em casa, um quarto lá E eu queria fazer um estúdio Então, a única coisa que eu fiz aqui Que ficou bom Foi essas placas, né? Essas placas que a galera está vendo pretas Que é onde há uma quebra, então, de frequência Pra você poder burlar um pouco dessa falta de acústica da sala E ela acaba sendo legal Porque é uma forma barata de você fazer, né? E acaba fazendo tudo aquilo que tem que fazer Além de não poluir visualmente, né? Porque ficam, na verdade, placas parecendo decoração aqui É, exatamente Do próprio ambiente Lá em casa eu estou sofrendo bastante, né? Mas a minha está fazendo de um jeito que nem... Estou prestando minha atenção com a decoração Que ela não vai apadecer Ela vai ficar invisível Eu estou sofrendo com grave É difícil, né? A parte de acústica Quem não conhece é difícil É, e eu também por morar em casa Então, eu não necessito Deixar ela Sem vazamento de som, assim Então, tem Tem esse sentido também Pode desenvolver Eita, eu estou tão perdido nesse programa Que eu não sei o que está acontecendo Uma hora o cachorro vem Outra hora O apresentador sai Eu fico aqui Sem saber o que fazer O Michel está mais perdido Que se é que eu te adoteio E a gente vai levantar Michel, agora eu sou o entrevistador Vai lá Então tá A gente falou um pouco da acústica Da sala Que a galera tem bastante dúvida Nessa questão Inclusive o Arthur Perdi para eu pensar um pouco De acessoria nessa parte Também E serve para todo tipo De estúdio Você pode ter hoje Um estúdio Digamos Profissional Com Materiais mais baratos Então isso é possível Galera também Pergunta bastante Da parte de setup Eu tenho um setup Hoje que é bem variado Eu mexo bastante Com VSTs Que é a parte Digamos virtual De todos os instrumentos Que hoje Está muito mais fácil Para você ter Equipamentos profissionais Dentro do computador Tudo é processado ali E você acaba Tirando um som Parecido com aquilo Que era feito Antigamente com os hardware Então você tem Essa facilidade Hoje em dia Mas eu trabalho Tanto com a parte De VSTs Como a parte Também De A parte analógica Eu tenho Uma placa Que é bem interessante Que é o AD2 Que é da Universal Audio Que ela Tem os plugins Que são feitos Em conjunto Com as fabricantes Dos harders Então eles Tiram um harmônico Muito parecido Com Com o instrumento Que é Com o equipamento Que era antigo E eles acabam Reproduzindo Esses harmônicos Em cima disso Então é um equipamento Muito bacana Ele acaba Trazendo um peso Totalmente diferente Para o som E isso eu gostei Bastante de usar No estúdio Outro equipamento Que eu gosto bastante É um compressor Valvulado E um pré-amplificador Valvulado Como eu tenho Bastante Hardwares Eles acabam Tendo que ter Um peso maior Na hora da gravação Então Eles acabam Dando esse Esse bust Por ser analógico Por ser analógico O que é Grande diferença Hoje em dia No próprio vinil A gente sente Eu sou só apenas DJ Não tenho essa parte De produtor Mas desde a minha época Sempre teve aquela discussão De que o vinil É mais analógico Ele tem Uma qualidade Diferenciada É, daí é engraçado Que tem aquele Tem aquele detalhe Que muitos esquecem Por exemplo Se você estiver usando Um vinil Mas estiver usando Um mixer Pioneer Vai ficar digital Igual Porque o processador Do Pioneer É digital Então aquele corte De frequência Do vinil Que dá aquele grave Na verdade O Pioneer Vai cortar Como se fosse Um CDJ Então tem essas questões Tem também O contraponto Porque se eu estou usando Equipamento analógico E já estou passando Para o computador Vai ser a mesma coisa Eu vou transformar Ele em digital De novo Mas os harmônicos Digamos que vão fazer Diferença Eles acabam Eles acabam lá no final Fazendo alguma Alguma diferença Na qualidade Então eu tenho Essa parte analógica Tenho esse Compressor Esse Preamp Placa também De áudio Bastante gente Me pergunta Eu tenho hoje Eu tenho uma Apogy Duet Que já é feita Para o Mac Eu uso Mac Então facilitou Um pouco Essa parte Mas a placa Hoje Até o mixer Da Pioneer Pode ser usado Como placa Vai ter uma resolução De alta O Arthur Tem no estúdio dele É o DJTM 900 Que tem entrada Já Em pré-applicado Você já tem Uma Serte de questões Profissionais Que você pode usar Com diferentes Tipos de placa E a parte Que eu mais gosto Que é o Synths Na verdade Eu sou viciado Synths Sou meio Viciado mesmo Eu comprei O meu Em O primeiro Acho que foi em 2001 E não parei mais Então eu tenho Diversos tipos De Synths Analógicos Um dos que eu gosto Bastante É o Dave Smith Que eu tenho Morpho Tem o Evolver Também E tem um Aqui de 97 Que é o Acho que a galera Tá vendo ali Que é o JP8080 Que é um Synth clássico Dos anos 90 Que eu acabei conseguindo Eu tive ele um tempo Vendi e depois Acabei comprando De novo Tem o Yamaha Aqui também Que é dos anos 90 Que é o AM200 E a gente tem uma marca Brasileira agora Que tá desenvolvendo Cíntese Analógica Que é a MW Brasil Eu tive lá Inclusive com o pessoal Da Yellow Visitando a fábrica deles Onde eles desenvolvem Tanto a parte fechada Quanto a parte Também que eu tenho Um aqui Que é o Que é o É o modular Então ele simula Aqueles Aqueles Synthetizadores antigos Onde você tinha que Plugar os cabos E tal Então Que legal Isso é uma empresa Brasileira É uma empresa brasileira Ele tá fazendo Há mais ou menos Uns 4 anos já Acho se não me engano E ele Tá vendendo muito Pra fora Eu achei Bem interessante E tem esse Brinquedinho aqui Que eu gosto bastante Que é a Push Onde Ela foi desenvolvida Pro Ableton Então Você tem uma série De coisas Que eu uso No computador Aqui por exemplo Que eu posso Controlar Tudo dela Então Isso também Acrescentou bastante Ao meu setup E Bom Falando Da controladora Do Ableton Eu vou falar Do Ableton Que eu acho Que foi uma ferramenta Na parte de produção Que foi revolucionária Eles tem Eles tem A parte clássica Que é a parte Digamos De timeline Onde você vai montando O som Vai montando A história Do som Mas tem a outra Parte session Que é aquela Dos quadradinhos Que é Que é Pra mim É fantástica Assim Eu acabei desenvolvendo Um monte Um monte de técnicas Naquela tela Que a maioria Dos produtores Descarta Então Até inclusive Virou A emenda Da Yellow Essa parte Essa parte Session Ali do Ableton Onde eu estou Desenvolvendo Tanto a aprendizagem Quanto Outras técnicas De reciclagem De Também De composição Então Ableton Quando ele estourou O Ableton Se eu não me engano Foi na versão 6 Pra 7 Que ele começou A virar Mania Tem 4, 5 anos Mas o Sasha Apareceu tocando Com ele E foi uma legião De pessoas indo atrás E daí começou A história de volta É verdade Depois teve a era Do Cerato Cerato Foi o primeiro Na verdade O primeiro equipamento Que saiu Com codificação Até tem uma história Bem engraçada Sobre isso Que era uma feira De hackers Onde tinha o DJ O DJ começou a tocar E acabou O DJ E os hackers Falou Putz Vamos inventar Alguma coisa Que faz com que O cara não pare Mais de tocar E eles acabaram Inventando A interface Que transformava O toca disco Com o time code E ele Acabava controlando A parte do computador Aí que O primeiro equipamento Que saiu Foi o Final Scratch Final Scratch Que depois Acho que foi Uma empresa Acabou comprando Vou fazer um parênteses Por isso Quem toca Nesse formato Cuidado quando for falar De alguém que toca Com um CD Porque você está Fazendo Praticamente A mesma coisa Tudo bem Que você domina O toca disco Mas tem toda Uma cultura Por trás E compra de vinil De você pesquisar De você ir nas lojas Coisa que a gente Fazia Há muito tempo Atrás Então Então Às vezes Você está tocando Com um toca disco Com um vinil Mas na verdade É um controlador É um controlador Tem essa parte E Bem dito Por você Teve esse lance Também Do Ableton Porque ele acabava Sincando Tudo Alguns DJs Começaram a tocar James Abiela O Sasha Que eu acho que foi O cara que levantou A bandeira Inclusive ele mandou Construir um controlador Pra ele Coisa mais linda Do Ableton Que Só ele tem Até hoje Aquele controlador E acabou Se tornando Um outro tipo De discotecagem Que se chamava Live set Inclusive Eu vou fazer Um live set Hoje Das minhas músicas novas Onde você tem Uma série De coisas Que você pode Acrescentar Uma delas Que eu acho Imprescindível É você Conseguir tocar Num formato 24 bits Que seria Com a música Com a resolução Bem maior Eu digo até Bem próxima Do vinil Porque Digamos Essa troca De frequência Nada mais é Que você Pegar uma onda Sinoideal E transformar ela Em digital Que ela vai Ficar quadrada Mas quanto menos Quadradinhos Mais a solução Tem Mais o som Fica bom Nós sabemos Assim Que Serato É um fabricante Final Scratch Se eu não me engano Tinha uma empresa Que comprou Não foi a Gemini Mas foi alguma Parecida com a Gemini Alguma empresa Intermediária Não era uma empresa Grande Mas então Nós tivemos Final Scratch E o Serato Que virou concorrente E há pouco tempo Agora a gente tem Uma empresa Que está entrando No mercado Chama-se Native Instruments E eles estão Entrando com Bastante força No mercado Inclusive Até no próprio Rio Music Conference Na edição do Rio Tiveram bastante Workshops Com relação A própria Native Instruments Que é o S4 Tractor S4 Que agora É o novo Player Assim por dizer É uma controladora Mas também ao mesmo tempo Ele é um player Assim como o CDJ É um player Então está ficando Muito fácil A tecnologia O que você Principalmente você Michel Que já está Nessa área de produção Ver com esses equipamentos Novos Como eu disse A Native Instruments Está crescendo muito No mercado Você parar para ver A linha de produto Deles É absurdo Já o Punch É uma coisa Específica Mais para o Live Ele funciona Com outros Softwares Que podem ser Mapeados Mas ele é Específico Para o Ableton Já o Tractor Já está sendo Mais expansível Inclusive Funcionando em paralelo Com CDJs E Mixer Apesar de que A Pioneer Agora também Está lançando A parte Do Record Box Que é mais ou menos A mesma intenção Do Tractor Como aplicativo E não como hardware Sim Como que você vê Esse mercado Esses equipamentos E você já usou Esses equipamentos Da Native Instruments O que você pode falar Cara eu Eu sempre toquei com CD Por ter mais facilidade Nisso Eu acabei utilizando O Time Code Por muito tempo Que era nada mais Era que você tocar Igual com CD Mas você controlava O Tractor Então eles desenvolveram Também isso E eu acabei Partindo para esse formato Mas o que eu penso Hoje Mesmo é Que o formato Que você vai tocar Daqui um tempo E eu digo Bem a curto prazo Não vai importar mais Vai importar O som Que você Produz Que você Não precisa nem Você produzir efetivamente Mas a construção Do set Enfim Aquilo que você toca Vai sobressair Por qualquer tipo De formato Porque está muito variado Hoje você tem Antes você tinha Um que era O toca disco Que você tocava Alguns se aventuravam A fazer umas gambiarra Com Com tape deck Ah eu fiz Mas era um formato Era um formato Diferente Você não deixava De tocar Porque você estava Tocando com Com tape deck Muitas vezes Tem DJs Que tocam Pode ser Com 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 vinil Ou O digital E acabam Tendo O O mesmo Feeling Essa mesma Questão Também Vamos dizer Levando bem Para a parte emocional O mesmo amor Pela música Tem Eu acho Que assim O que sai Na caixa de som Você conseguindo Agradar o público Transmitir o que você quer É o importante Mas eu Do lado De trás Do que sai Do alto falante Por exemplo Essa tecnologia nova Ela criou Alguns atalhos Quem está começando Agora Acaba se acomodando Esse formato E esquece Do padrão Tradicional Do negócio De como tem que ser Desde a parte De mixagem Você escutar A estrutura musical Então Eu acho que são Ferramentas Que se você souber Utilizar com conhecimento Você consegue Fazer coisas Que 10, 15 anos Atrás Você poderia estar Tocando com 3 pessoas Ao mesmo tempo Você não conseguiria Mas tem que tomar Cuidado Só para não Pegar esses atalhos E esquecer Esquecer como é Que se faz Esquecer como é Que se faz Exatamente Eu acredito Que vai ser isso Daqui a um futuro Não muito próximo Vai Não vai fazer diferença O formato Que você toca E sim É o som Que você está apresentando Já falando disso Também O processo criativo Desde Até para você Fazer um set Hoje Eu acho que A galera está esquecendo Um pouco disso Eu usei sempre Um processo criativo Que para mim É um prazer Já Que é escutar Muita música Que é escutar Diferentes Tipos de música Que eu acho Que tem muito Produtor hoje Que está esquecendo Esse lado Que por exemplo Para você produzir Música eletrônica Você não precisa Necessariamente Escutar Só música eletrônica Eu acho Que você tem Que transparecer E pegar Outros estilos Para você Poder Desenvolver Algo Para você E é isso Que eu venho Buscando Bastante Na hora De desenvolver Meus sons Que é Esse processo criativo De pegar Outras coisas E quando eu falo Outras coisas É tudo mesmo Tudo mesmo Esses dias Ele está discutindo Sertanejo E cara Se você for analisar Bem Tem vários produtores Bons Que estão produzindo Sertanejo Então Claro Não se entrega Não Não se entrega Mas eu tiro Hábito musical É brincadeira É que na verdade Aqui no Brasil Sertanejo É uma febre É um ritmo nacional Ele domina o Brasil Quem é da cultura Da música eletrônica Sofreu muito Com isso Você se lembra disso Lá em 2003 2004 Quando veio a primeira Pancada Sertanejo Em Curitiba Foi assim Felizmente Em Curitiba Pegou o sertanejo Porque tentaram Fazer axé Aqui uma época E não deu certo Você pega o Nordeste O sertanejo Não vira no Nordeste Agora estamos falando Realmente De música em si E não da balada Porque Uma coisa Não tem nada a ver Com a outra O sertanejo Tem uma união Muito forte Entre os artistas Coisa que a gente Não vê na música eletrônica Agora está começando Mas é um fenômeno Por que eles dominaram o Brasil? Primeiro porque É música Um, dois É fácil de qualquer um Decorar Até criança sabe cantar Esse é o grande Chamariz do sertanejo Mas além disso Eles são unidos Entre si Claro Tem suas disputinhas De agências É normal É concorrência do mercado Mas como um todo Eles são muito fortes Eles são unidos E é por isso Que eles invadiram o Brasil Você pega por exemplo Falando de casas noturnas Agora A Woods Está com 14 casas No Brasil Que era uma balada Aqui de Curitiba Que era para amigos Se você vê O profissionalismo E eu tenho alguns amigos Que um Ele trabalha Com o Fernando Sotocava Enfim Algumas duplas Eu tenho acesso Que eu converso Porque são meios paralelos E eu conheço muita gente De parte técnica De som e tudo O profissionalismo A logística Tudo que envolve O cuidado Que eles tem com isso Se a música eletrônica Fizesse uma décima parte A gente estaria Muito longe Muito longe Esse investimento Que eles tem Eles estão pegando Produtores Às vezes até fora Do país Produtores De mega hits Eles estão pegando E trazendo Então Essa parte De qualidade Eu digo até Que os produtores De música eletrônica Tem que prestar atenção Para você Tentar até chegar Às vezes Num nível De vocal Por exemplo Ou um nível De mixagem Por que não Então Eu tenho prestado Bastante atenção Nisso Para usar No meu processo De produção Que também Eu vou falar Um pouquinho agora Que é Também Transcender Esse lado Da música eletrônica Eu sempre Trabalhei muito Com músico Então Você acaba Pegando Bastante coisa De gravação De gravar Instrumentos Analógicos Então Você tem que Transcender Um pouco disso E acabar Pegando Essas técnicas De outros estilos Também Como eu sempre Trabalhei com músico Então Você acaba Pegando um pouco Dessa parte De banda De gravação Algumas coisas Que nós Na música eletrônica Não usamos Entre aspas Porque você Você pega Produtores Que já Já estão Com hits Vamos pegar O Daft Punk Por exemplo Que são produtores De música eletrônica E você pega O último álbum Deles Não parece Música eletrônica Porque eles Provavelmente Eles Produtores De outro estilo Que desvinculam Apesar De estar Uma Uma Engraçada Que apesar De não ter Nada de música Eletrônica Que se cai Na pista De dança O negócio Aquela visão De pista Eu acho Que eles fizeram Um caminho Inverso Que eu acho Que vai virar Até meio Que tendência Que é o lance De você Ter a música Eletrônica Você compor A música Eletrônica E fazer Uma banda Tocar aquela música Inclusive Você já está Pensando assim Exatamente Então tem Esse lance De produção Que eu acho Que Que vai Até favorecer Assim A quem Já Já Pensa alto Já pensa Lá na frente Assim É Mas na verdade Até essa parte Você está falando De música Eletrônica Ela Já mudou Bastante Eu me lembro Da época Da Madonna Se eu não me engano Foi a partir Do álbum Ray of Light Acho que é esse O nome do álbum Ou pelo menos A track É essa Lá Um pouco antes Até final Dos anos 90 Que ela começou A virar Bem eletrônica Mas ela sempre Teve uma pegada Pop Você pega Artistas como Rihanna Ou esses Novos pops E eles estão Muito ligados A essa parte De música eletrônica Teve uma onda Hip Hop Que foi Época de Destino Aguilera E Companhia Limitada Que era um som Mais Quebradinho Mais funkeado E daí partiu Para uma parte Eletrônica EDM mesmo E agora Está tendo uma onda Mais Disco Digamos Porque o álbum Do Daft Punk É mais uma disco Do que Música eletrônica Em si Como você falou Está por dentro Você trabalha no mundo Da música E tem que saber Do que está acontecendo É De nada Vamos lá O que mais Você pode contar Para a gente Da tua parte De produção Processos O que É Eu vou Digamos Esse processo De gravar Que eu acho Que é bem importante De De você captar Coisas analógicas E transformar Em eletrônico Eu acho Sensacional Até Os instrumentos Eletrônicos Você acaba Tendo que Transformar Em outras coisas E é o que Eu tenho feito Ultimamente Também Estou usando Muita coisa Nesse novo trabalho Que até Vou fazer O set Hoje Que é Por exemplo Misturar Amplificador De guitarra Com síntese Amplificador De guitarra Com vocais Coisas Meio Loucas Assim Sabe Então Acaba Com que Você consegue Extrair Um Som Totalmente Diferente Uma coisa Totalmente Nova Então Essa é a proposta Do meu novo trabalho Que é Experimentações Experimentações Exatamente Até falando Dessa parte Do som Mesmo Da característica Dele Eu penso Em fazer Algo que seja Para a pista Mas onde Você também Possa Estar num carro Escutar Enfim Que o som Não seja Só ritmo Que a gente Tem hoje Sons muito bons Mas eles estão Muito voltados Para a pista A gente esqueceu A gente Eu digo assim Que é A parte Tanto DJ Quanto produtor Você está Muito focado Existem alguns Produtores Que eu toquei Muito rodo Progressivo A minha ideia É progressivo Em toda linha De som Que eu toco E teve um período De baixa Do estilo Que vários produtores Que faziam som Para a pista Começaram a migrar Para trilhas sonoras De filme Então se for Pensar A música eletrônica Em si Não dá para Limitá-la Só a pista de dança O próprio Daft Punk Que fez a trilha Do Tron Exatamente Que por sinal Ficou de primeira Exatamente Então acho que Se todo produtor Hoje pensar um pouco Nisso Acaba com que os DJs Também tem músicas Novas para tocar Tem coisas interessantes Para você poder Diversificar a pista E tal E não só Aquela parte Rítmica Rítmica Que tem Sufocado Acho que um pouco Essa parte Você pega uma música E ela é meio que Igual a outra Você não tem Uma história Realmente da música Não tem algo Que conte Alguma coisa Que você possa Diversificar Legal Vamos bater um papinho Sobre o trabalho De vocês Até que o Arthur Deve estar ansioso Para falar No novo selo Nem sei muito O que eu vou falar Na verdade Está fazendo um novo Trabalho musical Você já me mostrou Algumas coisas No outro dia Que a gente esteve Conversando Também tem a história Do selo gravadora De vocês Em sociedade Conta para a gente Como é que está isso Posso fazer Bom Para conseguir explicar O que está acontecendo Desde o selo Enfim Tem que falar Do meu contato Com o Michel Muito tempo atrás Eu tocava Uma música Chamada Desk E bombava demais Esse som E Pô Eu escutava o som E como eu já tinha Contato com o Rogério Eu conversei com o Rogério Falei Pô Estou tocando a Desk E tal Só que eu não tinha Contato com o Michel Até que eu acabei Tendo contato com ele Agradeci pela música Pela produção Que é uma música Excelente Assim até No nosso selo Ela vai ser relançada De volta Você sabe disso Então é o seguinte Cara Esse cara aqui A gente acabou Criando uma Amizade Uma amizade forte Por a gente ser parecido Por a gente pensar De forma parecida Então Hoje eu trabalho Eu tenho Algumas especializações Em formação acadêmica Voltado na área De branding De gestão de marca Enfim Marketing também Então eu tenho Hoje eu tenho Uma outra visão De mercado Como digo É ali do backstage Na verdade Eu não penso E o Michel De outro lado Com um super Produto dele Agora Que vocês vão Escutar Aqui o live A gente começou A conversar E discutir A princípio Ele precisava Dar uma reformulada Mais na Imagem dele Ali Enfim Eu dei essa assessoria Para ele Assim como ele Dá a assessoria Para mim Parte técnica De som É coisa de amigo Na verdade Não dá para ficar Falando De forma muito profissional Só que aí Nesse 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 Turbilhão Nessa tempestade Entre eu E o Michel A gente viu A necessidade De criar um selo Mas não é um selo Como todo mundo Faz É uma coisa Que Ah eu vou criar Um selo Esse selo Ele vai ser Uma festa Ele vai ser Uma agência Eu vou poder Intercambiar Com DJs Internacionais Para conseguir Tocar lá fora Para fazer isso E aquilo Isso é o que Todo mundo faz E a prova É que Você consegue Chegar até um nível E parar ali Congelar ali Você não consegue Passar Né Uma camada O ano passado Eu retornei Para as pistas Eu estava tocando A linha de técnico Que a gente estava falando Uma linha mais pesada Né Adequando ao meu Gosto musical Para sentir o mercado E como E como era Então É Produzir algumas festas A Wonderland Junto com a Kalligan E tal Só que aí A gente Eu voltei de volta Pro Pro estúdio Né Comecei a me pensar Não só como um DJ Como a gente estava falando Né Mas como um Produto Né E o selo Ele Ele entra também Como um Serviço Produto Serviço Mas de forma profissional Na verdade Né É A gente está criando Um marketing Bem elaborado Para ter um posicionamento De mercado correto Não só Abrir um selo Dentro do beatport Ou coisa assim Mas com que esse selo Ele funcione Como uma estrutura Um apoio Para os produtores Próximos Amigos nossos Desde que Que o som entre Que esteja de acordo Com a proposta Do selo Né Não vai ser um apanhado Ou aquela coisa Mais de amigo Ah, você é produtor Tá, lançou a música Tá, música legalzinha E tal Então vamos colocar Não É Vai ser um selo Como gravadora mesmo Se na frente É Se transformar Numa festa Em outros produtos É Vai ser por uma consequência Do sucesso Como gravadora Né É Então a gente já tem Uma 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 lista já De produtores Que a gente já fez contato Dentro dessa lista Já tem alguns produtores A nível nacional Que já estão Bem estourados Não vou abrir essa lista Ainda Porque Faz parte Do lançamento Do selo Né E pessoas de fora Também Né E claro Que eu vou pegar carona Nisso Meu professor Eu não vou ser É Não vou falar Que não Né Mas esse selo Ele vai entrar De uma forma diferente No mercado É um selo Que eu acredito Que A gente vai poder Ajudar muita gente Se ajudar também Mas de forma profissional Não visando Um interesse A curto prazo De um intercâmbio Ou de alguma coisa assim É aquela parte Cultural Que eu falei Né É É a parte de você Ajudar Mas não Com uma gig Ou não Com Com coisas Se expor o trabalho Exatamente É aquele alicerce Que você dá Não só De De parceria Mas de informação também Que é a troca Que eu tenho tido Com os alunos Por exemplo Até um tempo atrás Eu fiz Um amigo meu Que eu dei aula Pra ele Eu acabei fazendo Um remix Pra ele Que foi lançado Então Eu vou fazer um remix De ter feito remix Pro seu aluno Ele pode ter pegou Alguma base tua E vice-versa O que acontece hoje Que a gente percebeu Em uma das conversas É que assim Os produtores aqui Do Brasil A gente tem alguns nomes Que já estouraram A nível mundial Né Mas são São Poucos Né O número é bem restrito Ainda se faz E se pensa Em vender música De uma forma Muito Amadora Assim É muito E todos insistem Em mandar Pra um selo Fora Se você pegar Um selo de nome Você imaginar A quantidade De música Que é mandada Pra eles Pra eles Escutarem Pra eles pensarem Então Já existe Uma politicagem Já é um mercado Um pouco difícil Né Então Pra esses Nacionais Eu acho que Como a gente já tem Algumas Estrelas aqui Nacionais Que já Estão estouradas É Não vou falar De forma Pretenciosa Mas eu acho Que a gente precisa De um selo De música eletrônica A nível Profissional Deles E a nível Profissional Mundial Na verdade Tipo É Realmente Atrair Porque hoje O Brasil Principalmente O Sul Aqui Ele é visto Pelos Dias internacionais Assim Uma segunda Enfim É um lugar Que todo mundo Quer tocar Né Mas ainda Que eles Vem Pra tirar Esse Não tirar Esse proveito Mas Pra curtir Isso Daí E A gente Vai tentar Né Michel Desse jeito Também Mostrar Que existe Um profissionalismo Por trás De um selo Musical E que a gente Possa estruturar E também Dar suporte Pra esses Internacionais Virem gravar Com a gente Aqui E a música Eles Serem Vigados Aqui Também Falando A gente Tá falando Bastante Mas tem Mais uma Mas tem o lance Também Que a gente Acaba Esquecendo Da música Eletrônica Que é Você pode Ter um Cara Que vai Sermon Que vai Escrever A letra Você pode Ter um Cara Que vai Ser o Compositor Daquela Música E o Cara Que vai Ser o Intérprete Daquela Música E o Cara Que vai Ser o Produtor Daquela Música Então tem um monte de categoria aí Que a gente tá esquecendo E a maioria da galera se fecha e fala Eu vou ser o compositor Eu vou ser o produtor E vou distribuir Faço tudo E não dá pra abraçar o mundo Moçada, muito legal esse papo Vocês estão de parabéns aqui pelo estúdio Vamos de música Que eu acho que tá todo mundo já anunciado Só falando, falando, falando Acho que o Michel vai primeiro Vai fazer o live set Já tá pronto, você precisa montar alguma coisa Essa eu vou montar aqui o setup rapidão Maravilha Pessoal, obrigado a você que ouviu por enquanto Nós vamos de música primeiro com o Michel Depois com o Arthur Sejam bem-vindos ao novo formato do DJ Room